Fonoaudiólogo, fonoaudióloga, qual que é a melhor alternativa? Atuar como pessoa física ou já abrir um CNPJ? E agora, o que eu faço? Então, me acompanha logo no vídeo que eu vou te explicar. E aí, doutor, doutora, você que é um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, tudo bem? Eu vou esclarecer neste vídeo, em detalhes, o que é mais vantajoso para você. Ou atuar como pessoa física ou já abrir o seu CNPJ. Então, me acompanha aqui. Eu me chamo Alessandro Damasceno, sou contador, também advogado. Sou gestor da Contabiliza Mais. Somos uma contabilidade digital especializada no segmento da saúde e atendemos por todo o Brasil, aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem os nossos contatos, as nossas demais mídias sociais. Ficou com alguma dúvida? Pode ficar à vontade que nossos especialistas estão aqui para poder te atender. Mas vamos lá. Você que está atuando na atividade de fonoaudiólogo. Qual que é a melhor alternativa? Atuar como pessoa física ou atuar como CNPJ? Aqui, nós temos que fazer uma análise mais geral. Três pontos eu analiso com mais detidão para poder passar a melhor alternativa para você. Primeiro ponto. Impostos. Qual é a alternativa que você vai ter uma melhor economia tributária? Ou seja, qual que você vai pagar menos impostos? Outro ponto é analisar o que é melhor diante da estrutura que você pensa para o futuro, para a profissionalização do seu negócio. Isso também tem que ser levado em consideração. E também, outro ponto em relação aos custos que você vai ter a partir dali em relação à sua atividade. Qual que é a vantagem em migrar de uma forma para a outra? Então, também vou comentar isso aqui com vocês. O que você deve analisar principalmente diante desses três pontos? O que é o principal? O que é mais levado em consideração? Obviamente, a carga tributária. Ninguém quer pagar impostos a mais sem necessidade. E isso acontece com frequência. Por quê? Por falta, muitas vezes, de conhecimento, que é o que você vai sanar agora neste momento, como também falta de um assessoramento de forma correta. Infelizmente, ainda existem muitos profissionais da fonoaudiologia sendo mal assessorados por algumas empresas. Então, isso você também tem que abrir o olho e tomar cuidado. Na pessoa física, você vai estar sujeito a uma carga tributária que pode chegar até 50% dos seus rendimentos. Estou falando aqui do ISS, que é a linha da Prefeitura, do Imposto de Renda da Pessoa Física, que é o chamado carne e leão, e também nós temos o IS e INSS, que é da Previdência. Então, esses três pilares, você precisa estar recolhendo os impostos, providenciando as regularizações, para poder andar de forma regularizada como pessoa física. Então, é uma carga tributária alta, apesar, de certa forma, da burocracia ser um pouquinho menor. Só que na pessoa jurídica, isso, na pessoa jurídica, mas levando em consideração que você não pode ser MEI, tá? Microempreendedor individual não pode exercer atividade de fonoaudiólogo. Então, você tem que ser um CNPJ-ME, uma microempresa. Na microempresa, você vai estar sujeito a uma carga tributária inicial a partir de 6%. Então, olha só a diferença. Quase 50% aqui na pessoa física, para 6% dependendo da sua realidade. Então, é uma diferença muito grande. Além disso, aqui na pessoa jurídica, a sua Previdência, ela vai te dar benefícios maiores do que você atuando como pessoa física via de regra. Então, tem uma facilidade também. Na pessoa jurídica, você vai ter acesso a mais linhas de crédito, a financiamentos comparado com o que você teria na pessoa física. E, claro, na pessoa jurídica, queira ou não, passa uma credibilidade, um profissionalismo melhor para quem? Para os seus pacientes, por mercado de forma geral. Então, o seu negócio é visto como algo mais concreto, algo mais seguro, comparado com o que você é atuando na pessoa física. Então, você tem que fazer essa análise, qual que é a melhor alternativa para você. Mas você pode estar pensando, Alessandro, tudo bem, mas a partir de que valor vale a pena eu migrar para a pessoa jurídica? Na nossa análise aqui na Contabiliza Mais, partindo de um faturamento mínimo, nós indicamos que quando você tem um faturamento a partir de 4 mil líquidos, o que seriam esses líquidos? Pegue o seu faturamento bruto, desconta aquelas despesas que você tem na sua atividade, não são despesas pessoais, tá? São despesas da sua atividade, aquelas que sem a qual você não conseguiria prestar o seu serviço. Se você fizer essa subtração e sobrar o valor de 4 mil reais, na nossa experiência, na nossa expertise, vale a pena você, a partir desse patamar, já abrir um CNPJ porque você vai estar tendo uma economia tributária neste valor, beleza? Espero que você tenha entendido essas informações. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Também pode entrar em contato com a Contabiliza Mais. Nós estamos aqui para poder te ajudar da melhor maneira possível. Gostou? Dá um like no vídeo, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal. Eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.